Temos que nos atendermos, na cancha que seja, se está bem ou mal. Mas trataremos de fazer um bom jogo nesta cancha. O Caracas, lá de Porto Alegre, será o time mais perigoso aqui em seu país? Sim, todos os equipos que jogam de local são mais perigosos que, penso, de visita. E espero que podamos fazer um jogo nas mesmas condições que fizemos em Porto Alegre. Quais vão ser as suas funções no partido de amanhã? Qual é a sua tarefa principal entre os partidos de amanhã? Minha tarefa principal é tentar fazer gol para o equipe e aportar para o equipe. Que referência tenias de Caracas antes da primeira partida? Já havia visto os partidos de...